E aí Nossa que super doido é esse? Fala, como é isso? Oxi, parece que é... Meu, parece que é Mano Que vídeo Que é esse, véi? Espera aí Mano, que isso? Tô ligando aqui pro Vini Não mano, ele não Nossa, ele não me falou nada Mas ela só tava lá É, se você estiver de Uber Vou pedir Uber Ah não, quero mais aqui Não, então acabou Não sei também Nossa Letícia Calma né, assim que resolve as coisas Olha o que eu recebi aqui Tita Nem falo nada pra você Vamos conversar depois sobre isso E eu acho que é o vídeo Que Tá né É o vídeo da Stephanie Do Vini E eu não sei mano Porque essas coisas estão acontecendo comigo De verdade Eu tava mó bem esses dias Agora tá acontecendo tudo isso Por que, véi? Que saco Toda vez acontece isso comigo De verdade Eu queria saber porque o Vinicius fez isso Tipo, ontem eu chorei a noite inteira Tipo, ontem eu chorei a noite inteira E eu não sei porque Isso tá acontecendo comigo Mano, eu realmente Eu gosto muito do Vini Tipo, amo muito o Vinicius Só que tipo, depois que eu vi esse vídeo E agora parece que o meu irmão tá brigando comigo Eu queria saber quem é a pessoa Que tá mandando esse vídeo Porque eu queria deixar Só entre meus amigos Tipo, a Ana O Vitor E o Pedro A única pessoa que sabia Era eles E por que isso tá acontecendo? Tipo, quem é essa pessoa que tá mandando? Eu não queria nem ter visto esse vídeo Pra ser bem sincera na verdade Tipo, por que? Por que? Mas enfim gente Espero que tudo isso seja uma fase Eu não quero de jeito nenhum Conversar com o Vinicius agora Tipo, não me sinto preparada De conversar com o Vini agora sobre isso Tipo, gente Eu chorei tanto ontem a noite Vocês não tem ideia Tipo, na hora que a minha mãe Ela saiu do quarto Nossa, eu me acabei Juro de verdade mesmo É isso, que raiva Mas Enfim, gente Eu queria fazer alguma coisa Meu, eu fiquei dormindo a tarde inteira Eu queria fazer alguma coisa tipo agora Porque se eu ficar aqui no meu quarto O dia todo Eu vou ficar mais mal ainda Porque eu vou ficar pensando Mais nessas coisas Então, tipo, gente Gente Eu não sei o que eu faço Eu tô muito perdida Mesmo, 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 mesmo O que eu fico mais triste Que o foda de tudo isso É que eu amo o Vini Tipo, eu não entendo que... Por que ele foi nessa balada? Tipo, por que? Tipo, parece que estragou tudo Tipo, eu vi ele com a Stephanie Tipo, pô Nossa, meu coração tá muito quebrado, cara E eu não quero, tipo Falar isso pra ninguém Eu não quero Falar isso realmente pra ninguém Porque eu acho que eu tô gravando Tipo, pra poder me estressar Pra poder... Porque, ó Só eu Aqui no quarto Peguei meu celular Tô gravando aqui E eu só tô me estressando, assim E eu tô com tanta raiva Tanta tristeza ao mesmo tempo Que eu... Tava vontade de fazer nada De verdade, tô com uma raiva do Vini Que, meu Deus Mas, enfim, gente Eu vou levantar aqui Eu vou fazer alguma coisa Eu vou... Tomar um banho Não sei Eu vou... Pensando em alguma coisa Pra eu fazer agora Porque, como eu falei Se eu ficar no quarto O dia inteiro Eu vou acabar Ficar, sim Mais mal E eu vou ficar Mais desesperada Não sei Eu não posso mais ficar aqui no quarto Não vou piorar Não vou muito mais dormir, gente Ai... Mas é, gente É isso mesmo Que eu já tava imaginando Foi encaminhada a mensagem E... Eu não sei o que eu faço Tipo, agora o Léo Vai querer falar comigo E provavelmente O Léo não vai querer mais Que eu fique com o Vinicius Depois disso Porque no momento Que o Léo falou No momento Que o Léo falou Se um dia ele vier Alguma coisa da Stephanie E do Vini Ele não ia aceitar mais Eu e o Vini Então, eu não sei Meio que... A par... Não sei, gente Eu tô perdida Mas, enfim, gente Espero que tudo isso Teja só uma fase E, de verdade Vai ficar tudo bem Se Deus quiser Eu não tô com vontade De conversar com o Vini Agora Oi Oi Quem que é? É o Pedro? Ai Oi, nego Oxi, essa cara é de choro Tá bom? Que que é? O que que é? Sua mãe falou Você tava meio mal Eu vim aqui te ver Ah O que é que tá assim? A causa do Vini, né Pedro? Verdade Você esqueceu Que negócio de... Ah, você só foi embora Vazou Putz, tentei te ligar Você não responde Mano, é que... Deu alguém atrás da sua mãe Tipo, foi atrás da sua mãe Ó, seguinte Meu, eu precisava tanto fazer... Distrair minha cabeça Você não tem base, não De verdade Vamos sair então Eu vou fazer alguma coisa e ir lá Ah, pode ser, pode ser Eu quero fazer qualquer coisa Qualquer coisa serve Ah, mas seguinte Mano, você acha que você tá tomando decisões precipitadas? Tipo... Não, não tô Mano, você não acredita que me mandou mensagem? Ah O Léo O Léo me mandou encaminhado Alguém tá mandando alguma coisa Ah, nem tô vendo aquele vídeo O Léo, de verdade O Léo me mandou Aquele vídeo, sabe? Da Stephanie e do Vini Então ele me mandou Sim, você vai falar Ele deve tá querendo matar o Vini Aí ele me mandou uma mensagem Me mandou o vídeo Me mandou É... Olha que eu recebi Depois a gente precisa conversar Tipo, ele não fala nada Não fala nada pra você Tipo, alguma coisa assim Tipo, ele tá... Não sei, tá chateado Mano, é óbvio Ele sempre te avisou É, ele sempre me falou Ele falou assim Se um dia eu ver o Vini e a Stephanie juntos Eu não vou querer mais vocês dois juntos Tipo, ele não vai aceitar a gente juntos Sabe? É, ele não tá aceitando tão bem É, ele não tá aceitando tão bem Por causa da Paca, sabe? Daquele rolo que teve Mas eu entendo lá do Léo Mano, ele deve tá com vontade de querer matar o Vini Isso, eu também tô com aquela vontade Mano, eu tô com uma raiva da tristeza Viada Mano, eu tava chorando agora há pouco aqui Tipo, beleza, ele tá errado de... De... Ele estava com ela e não te falou Mas, mano... Você que tava lá Você viu alguma coisa? Eu não sabia Porque, tipo assim... Porque, tipo assim... Pedro, você tava na dois? Não tava? Você tava? Você tava? Eu tava, mas por isso que eu tô te falando Eu não vi nada ele fazendo nada de errado, tá? Bom, o que ele fez de errado foi ter... Feito o vídeo? É, não, tava com ela Tipo assim, se ele fez o vídeo é porque eles estavam já juntos no rolê Tipo, eles já estavam tipo... Ah... Não, ele que fez o vídeo? Não, não foi ele, foi o Ed Eu preciso conversar com o Ed É, eles estavam perto Eles estavam perto Eles estavam perto Não na hora que eu tava Porque eu cheguei depois Mas eu vi os dois Depois eu fiquei um pouco perto lá Mas... Não sei o que eu faço, velho Tipo... Eu... Eu acho Eu não... Tá ligado? Eu acho que ele não faria isso com você, tá? Tipo, de tá aí, você... Ah, não sei, mano Eu... É tipo assim... Eu espero que o Vini não me tremei naquele dia Porque depois desse dia a gente... Não, ele não pode ter feito isso Tipo assim... Se ele fez alguma coisa Ele tá sendo muito falso comigo Tipo assim... Eu já tô evitando Ele tá sendo falso até com... A integridade dele, tá ligado? Ele tá sendo um mau caralho É, exatamente Eu não sei o que eu faço Eu tô tão cansada Não dá pra ficar nessa cama aqui, ó O dia inteiro Eu sou tão desanimada Eu não sei o que eu devo fazer Tem até calma Porque tipo, igual eu te falei Nós não sabemos o que aconteceu lá, realmente Eu que tava lá E eu não vi ele fazer nada demais, tá ligado? Eu não consigo ficar parada, na verdade Eu... Na verdade... Eu queria fazer... Eu queria sair de casa Eu... Sabe o que eu tava pensando? Ir lá na casa da Ana Júlia Eu tava pensando em ir lá Aí a gente vai fazer alguma coisa Eu não sei Vamos! Você não fica pensando nisso Você vai ficar aqui chorando Vai resolvendo seu problema É, pode ser Eu vou ligar pra ela Porque... Eu preciso realmente conversar com a Ana Oi, neninha Tudo bem? Oi Você tá podendo falar agora? Aham, pode falar É, é o seguinte Eu tomei mal com algumas coisas que tá acontecendo sobre o Vini e tudo Né? Sabe o dia do... Do... McDonald's, tudo? O dia que a gente foi? Sim Aham E eu queria saber se eu... Eu tomei mal depois daquele dia Eu queria saber se eu podia ir na sua casa, sei lá, pra aliviar minha cabeça Não sei Olha, eu to meio ocupado Vem não Não, mãe Eu preciso... Ana, desculpa Mas eu vou pegar uma mania de opa Aí eu vou pra sua casa rapidinho Só porque... Ana, de verdade Se for minha amiga mesmo Você tem que deixar ele na sua casa Mãe, deixa ela andar Não, eu não vejo Tá bom, Ana Ana, eu to indo Não, eu não vejo Ana, Júlia, estou indo Beijo, tchau Pedro Ela é minha amiga, amor dela Tem que dar comigo nessas horas Pô Você tá falando que você tá mal e ela... É, eu tô falando que eu tô mal, eu tô ruim Eu tô triste com algumas coisas e ela foi minha amiga de verdade Eu tô amigada, mas é amizade, é amizade É As verdadeiras Só você, minha mãe Obrigada por ter vida de verdade Obrigada de verdade Mas, mano, sério, vamos fazer... Não sei, esquecer isso e tipo... Vamos ver o que realmente aconteceu Você tem que falar com ele, eu acho, tá ligado? Não, eu não vou falar com o Vini, eu não vou Eu não quero conversar com o Vini agora Nossa, eu vou quase terminar com ele Eu acho que ele já acabou no caso, que eu tô tão estressada Mas, assim, agora vai se tornar tudo mais complicado, né? Se o irmão sabe... Sim, meu irmão tá sabendo É O que que eu faço? Não vem falar que eu quero... Eu não vou falar... Eu não vem falar que eu não vou falar Mas é a melhor opção que você entender tudo e resolver Mas aí vai de você Cadê a mala? Mas enfim, gente, eu vou pegar aqui a minha malinha de roupa E eu vou colocar algumas sopas Porque vou, sim, dormir na casa da Ana E ela não vai me impedir Se ela for minha amiga de verdade Ela vai deixar eu dormir na casa dela Ai, vou colocar aqui Pegar escova de dente e pasta Não posso esquecer de deixar meus dentes limpinhos Ai, ai, cadê minha escova? Aqui... A pasta eu pego lá Eu acho que não precisa mais, né? Por quê? É, porque você não... Não vai ter mais... Eu não vou beijar mais, né? Para de me deixar triste, Pedro! Eu vou fazer você rir, cara! Não, mas isso me deixou triste! Vamos levar a meia? Ah, é verdade, coloca a meia aí Abre aqui Vai Ah, Pedro, você tá me ajudando, hein? Então bora É nóis crê Ai, bora Enfim, gente Depois de ter andado tudo isso Nossa, eu tô cansado, mano Cansa muito Eu tô com falta de ar Eu também, a gente veio correndo, velho Eu tô muito cansado Nossa, tá muito fino Nossa, tá muito fino Aquele ano pegou uma blusa Vai, vai Vai Vai, vai Mas finalmente a gente chegou aqui na casa da Ana Graças a bom Deus Ah, Júlia! Ana! Aninha! Abre aqui pra nós A gente chegou pra ficar de malia em tudo Ficar uma semana aqui na casa dela Você tá animada pra quem tem chifre na cabeça, hein? Nossa, nego Você tem que... A função é de esquecer esse assunto Tá bom, então Tá bom Tá bom? Bate aqui Não é pra fazer mais isso Oxe, meu contra Olha, finalmente A gente A mocinha Chegou Mano, porque você demorou tanto pra abrir, velho Meu Deus do céu Eu falei pra você não vir Oxe, por quê? Eu falei Não vir Mas Ana, eu sou sua amiga Tá Eu falei pra você não vir Eu falei pra você não vir Eu falei pra você não vir Ô Pedro, ela não é minha amiga Ela tem que tá comigo nas horas Tá, mas eu falei pra você não vir Não vem Ai, por quê? Não vem Não vem Não vem É sério, é sério Eu falei É sério Me desculpa por tudo Mano, você é minha amiga, Ana Ju Não vem Não vem Não vem Não vem O que que você tá fazendo aqui? Oi? O que que vão... Eu falei, você não vir Não vem Euoni Não vem Ei